Olá, eu vou apresentar o artigo Risk Management in Saviation, é uma revisão de literatura sistemática pela Universidade Federal de São Carlos, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção do Campo de Sorocaba. Eu sou estudante da Universidade Federal de São Carlos, os autores além de mim teve o professor Dr. José Geraldo Vidal Vieira, da UFSCar, e a professora Aline Patrícia Amano, da UESC. Como um resumo, eu vou falar da introdução, vou falar da metodologia que foi adotada na revisão de literatura sistemática, os resultados e conclusões finais. Falando de aviação, a gente fala, estamos falando aqui de mais de 100 anos de aviação agora, inclusive até mais, porque a aviação tem sido estudada como voar desde a época de Leonardo da Vinci, mas de fato o primeiro voo foi em 1903 e desde então, desde aquela época, tem se estudado como tornar a aviação mais segura. Então, hoje em dia é considerada uma indústria extremamente segura, com 9,87 bilhões de passageiros transportados para cada morte. Então, é considerado extremamente segura. O foco tem sido, então, como melhorar, como gerenciar o erro humano. O erro humano é considerado 80% das causas de acidentes e o erro humano, em geral, vai ter não só o impacto do acidente, da questão da segurança, do impacto de vidas, mas também a questão de retrabalho, de perda de recurso, de impacto da imagem negativa, do valor percebido da empresa de uma forma negativa. O gerenciamento de risco começou a ser estudado desde os primórdios da aviação e com o modelo de efeito dominó do Heinrich, que era considerado de uma forma mais sequencial e lógica. depois foi tendo uma forma de olhar de uma forma mais sistêmica, com o reason, com o modelo de queijo suíte, olhando condições ativas e latentes, que são quando você, a proposta dele era criar, que tinha, o sistema queria barreiras de defesas e essas barreiras, elas têm furos e esses furos nem sempre você consegue identificar e saber onde estão para que você possa, de fato, prevenir que, de maneira eficiente, prevenir que um incidente, de fato, ocorre quando você tem um input e você quer prevenir que ele, de fato, se for um incidente. Depois foi desenvolvido também uma forma de sistemática, de uma análise mais sistemática, que seria mais como um sistema de controle, que você tem um input, analisa e você tem um feedback daquele sistema e você controla melhor o seu output. Isso o Hans-Mussen propôs inicialmente em 97 e tal, ela exige que você tenha um gerenciamento de risco você implementando em um sistema de gerenciamento de segurança. Então, é visto como uma coisa muito importante para você. A questão é, existem formas reativas, você tem várias metodologias diferentes que elas são consideradas mais reativas, ou seja, você precisa de um acidente para você entender a causa, a raiz e, daí, você aplicar uma correção. O problema é que isso é considerado de uma forma muito reativa e você, principalmente, numa indústria que é extremamente segura, como aviação, você acaba não medindo nada. Porque, se você só precisar de uma acidez para que, de fato, você possa ter uma correção, você vai estar sendo muito reativa. E, além disso, existe você, para você fazer uma melhoria, se você obter os dados, esses dados, às vezes, eles faltam um pouco de falta de consistência na forma de classificar o tipo de erro. E, para você poder, de fato, ter um gerenciamento de risco eficiente, você precisa de formas quantitativas. E, às vezes, os modelos de segurança que estão disponíveis, eles não têm uma capacidade tão boa de estimar a probabilidade de um incidente ocorrer. Então, existe uma evidência que as empresas precisam de uma forma que seja proativa e, até, preditiva, para que você, de fato, consiga mitigar esses riscos, consiga achar as falhas latentes do seu sistema e tenha uma atitude proativa para eliminar esses riscos. A questão é, existem formas reativas, você é muito, tem várias metodologias diferentes que elas são consideradas mais reativas, ou seja, você precisa de um acidente para você entender a causa, raiz e, daí, você aplicar uma correção. O problema é que isso é considerado de uma forma muito reativa e você, principalmente numa indústria que é extremamente segura, como aviação, você acaba não medindo nada, porque se você só precisar de um acidente para que, de fato, você possa ter uma correção, você vai estar sendo muito reativa. E, além disso, existe você, para você fazer uma melhoria, se você obter os dados, esses dados, às vezes, eles faltam um pouco de falta de consistência e na forma de classificar os tipos de erro. E, para você poder, de fato, ter um gerenciamento de risco eficiente, você precisa de formas quantitativas. E, às vezes, os modelos de segurança que estão disponíveis, eles não têm uma capacidade tão boa de estimar a probabilidade de um incidente ocorrer. Então, existe uma evidência que as empresas precisam de uma forma que seja proativa e até preditiva para que você, de fato, consiga mitigar esses riscos, né? Consiga deixar as falhas latentes do seu sistema e tenha uma atitude proativa para eliminar esses riscos. A questão dessa pesquisa foram duas. Como que a performance de segurança e de qualidade está sendo medida e analisada para que você melhore medidas proativas e preditivas para você mitigar o risco? E como as ferramentas de gerenciamento de risco estão sendo usadas para auxiliar a tomada de decisão? Então, isso é aplicado em sistemas de qualidade ou segurança na aviação e ou manutenção. Há criado um protocolo. Como o Hans Moussen fala, existe uma... Por gerenciamento de risco, existe um estudo multidisciplinar. Então, são várias áreas que estão estudando formas de melhorar. Então, por exemplo, tem os fatores humanos que têm um viés mais psicológico, a partir da parte cognitiva, aí existe a parte mais de sistema de controle, existe a parte de reliability, analysis. Então, elas estão um pouco desconexas ainda. Então, quando você vai procurar para você tentar fazer convergir a pesquisa, foi bastante... Foi difícil. Então, eu até criei um protocolo para que eu conseguisse fazer que a pesquisa convergisse para conseguir, de fato, selecionar os artigos para responder à pergunta de pesquisa. Então, é um sistema interativo, que você tem um keyword stream e você analisa, coloca a pontuação em cinco fatores diferentes, se trata de gerenciamento de risco para tomada de decisão, se existe uma análise de dados para que você possa analisar formas criativas, se é aplicado na aviação ou manutenção, se é aplicado em um sistema de segurança ou qualidade. Tem o gerenciamento de risco. Então, com isso tem esses cinco fatores, então poderia ser 0 a 5. O C na equação é quantas situações esse artigo teve, porque, querendo ou não, o ideal é que você tenha um artigo que tenha uma reputação maior. E o h-index, que vem do journal, que esse artigo veio, faz uma média e multiplica pelo score que ele teve, de 0 a 5. E isso somaria todos eles, cada artigo, e você teria seu fator de revisão. Isso foi só uma forma de poder saber se os artigos que você está encontrando tinham maior relevância. E o mínimo de artigo que deveria encontrar seria 30, para eu, de fato, conseguir fazer uma análise pertinente. Bom, a pesquisa convergiu, e aí fazendo uma análise bibliomédica, a gente acabou encontrando que existe, de fato, uma intensa pesquisa na parte de gerenciamento de risco, de risk assessment, da parte de segurança, de erro humano, mas você começa a ver que, quando começa a ir para a parte de human reliability analysis, que é uma parte mais estatística, quando você começa a ver, quando você começa a ver a análise mais quantitativa, que, de fato, traz uma atitude mais proativa, você começa a ver que tem muito menos pesquisa. E a parte preditiva, então, é muito fraca, tanto que a parte preditiva está no alto dessa figura, e até, por exemplo, inteligência artificial nenhuma aparece nessa figura, mas ela tem, mas é ainda muito fraca. Ainda ela não está totalmente linkada, então, em metodologias que tenham um IPEs mais quantitativo, que poderia ter uma emoção mais preditiva, ainda está sendo muito desenvolvida. Isso aqui vai de encontro com o que eu estava falando, que os ativos encontrados, eles foram aumentando o interesse de proativo e preditiva a medida dos anos. Então, começou a ter uma intensa pesquisa a partir de 2010, apesar, por exemplo, metodologias como a inteligência artificial estão disponíveis desde os anos 70, mas aplicado no gerenciamento de risco, aplicado à aviação e manutenção, é um campo muito novo. Além disso, tem uma abordagem também interativa. A interativa que o Love Quiz propõe é você, além de você estar vendo os fatores, você está dando feedback de volta para o sistema, para quem está criando e desenvolvendo esses sistemas, seja a engenharia, seja os gerentes, seja quem está na frente do processo, ou seja o desenvolvimento do produto, seja o desenvolvimento do produto, está tendo esse feedback, você está com um constante feedback com o sistema. Os resultados encontrou, teve praticamente quatro metodologias encontradas e dessas metodologias tem métodos diferentes que são aplicados, como o MIGA, o Performance Shaping Factor, o SwissX Model, o Human Factor Analysis Classification System. Esse é basicamente uma melhoria do SwissX Model. Aí, na parte de System Approach, tem o ACIMAP, do Hansmussen, o STAMP, da professora Leveson, do MIT, que vai ser mais recente, de 2012, e o CASC, que é que a Geoanálises Jesus tem. Ela tem a pesquisa de Reliability Analysis, ela já é mais antiga, mas eles incorporaram o Human Reliability Analysis. Isso tem sido aplicado muito na engenharia nuclear, e na parte também, a NASA também tem estudado muito isso, depois de alguns ocidentes que eles tiveram. Então, tem o Therpo, Horde, Primes, e de artificial intelligence começou recentemente, mas está cada vez mais robusto, que é aplicando o Knowledge Based System, o Case Based Reasoning, Natural Language Processing e Data Mining. O ponto de discussão que foi analisado, existe uma necessidade constante da melhoria da taxonomia. Por quê? Porque, para você, de fato, ter uma análise de dados mais robusta, você tem que ter uma consistência de como você está classificando esses erros, como o Claro tinha comentado. Então, existem muitos artigos que propõem de novo, era uma nova taxonomia. Ainda existe espaço para melhoria nesse ponto. Muitos artigos também falam dos fatores irros latentes, da parte de fatores latentes e fatores organizacionais, que eles precisam estar prevenindo. E muitos artigos também tratavam dessa parte de reativo versus proativo, interativo e peritivo. As ferramentas de risco, com essas que eu apresentei, além delas, elas têm se integrado cada vez mais, utilizando uma metodologia do Calvary Effect Analysis, ou seja, com a de System Portionals combinado, por exemplo, o HFAX tem uma ótima taxonomia, o Stank tem uma ótima abordagem do sistema. Combinando, o Lower, ele acaba propondo um modelo melhor. Então, assim, existe muita possibilidade para melhoria ainda, além de outras técnicas, por exemplo, outros métodos que você pode combinar, como o Basing, o Relief Network, o AHP, e outras ferramentas, por exemplo, o Monte Carro, simulação de Monte Carro. Essas são ferramentas que, combinadas com outros métodos que já existem, elas podem ter formas melhores de você mitigar seu risco. Então, conforme eu falei, tem muita possibilidade ainda para você fazer uma medida preditiva. Existe também a questão da interface humana. Então, até onde você tem que automatizar, até onde você, automatizando, você não vai criar mais problema. Então, o operador, o técnico que está fazendo a manutenção, ele tem que estar integrado muito bem nesse sistema, qualquer proposta que você venha tomar, para que ele sempre esteja alerta e envolvido no sistema. E a parte de inteligência artificial, que tem sido muito desenvolvida e ainda tem muito espaço, porque os estudos ainda são muito conceituais. E eles precisam tomar mais... serem mais testados para eles ficarem cada vez mais rapidos. E é isso. Por favor, entre em contato, qualquer pergunta, eu sei que você está respondendo. a gente que está respondendo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.